Que tal um mergulho numa piscina agora que o verão está chegando? E que tal um mergulho nessa piscina simplesmente descendo o seu elevador? Esse é o Home Apartamentos, a série da Brain, que investiga essa espécie que vai para casa todo dia de elevador e meu tema hoje é piscinas e o condomínio. Bem pessoal, sempre que nós fazemos pesquisa sobre área de lazer, ou melhor dizendo com muita frequência, quando perguntamos para o consumidor que tipo de área de lazer ele mais gostaria de ter no seu empreendimento futuro, não dá outra. Quase sempre a piscina, se não é a primeira citação, é a segunda, ou seja, está sempre entre os itens de desejo do futuro morador de um condomínio, de um empreendimento. Por que tem essa adesão e tem essa atração tão grande da piscina? E por que vale a pena prestar atenção para esse equipamento, uma vez que ele é construído e entregue? Bom gente, primeiro de tudo, piscina é algo caro, é caro fazer, é caro construir, é caro manter. Então é natural que num condomínio, num prédio, você consiga colocar uma piscina porque você tem o investimento e o custo compartilhado. Então piscina passa a ser compatível com todas as classes de renda e todos os produtos e o homo apartamentos adora essa conveniência de pegar o elevador e cair na piscina. Essa é a parte boa, é a melhor parte, mas tem algumas questões que vale a pena a gente refletir. Por exemplo, a piscina deve ser aberta para o sol ou coberta e aquecida? Se essa pergunta acontece em Cuiabá, todo mundo sabe a resposta, mas se essa pergunta acontece em Curitiba, já acontecem dúvidas, porque conforme o clima da cidade vai ter mais ou menos uso e de repente aquela piscina que fica lá parada, sem uso, sem manutenção e inclusive gerando custo, não é uma boa notícia. Então a gente tem que pensar bem que tipo de piscina a gente vai colocar no condomínio. Outra coisa, será uma piscina única? Ou será uma piscina grande, com vários níveis? Ou mais de uma piscina, uma piscina infantil, será uma raia de natação? Cada vez mais sendo pedido raias de natação de 20, 25 metros para aquelas pessoas que têm a prática do esporte? Que tipo de piscina vamos colocar? E mais ainda, e essa é a questão que tem a ver com o nosso homo apartamentos, como vão ser as regras da piscina? Que horários podem ser utilizados a piscina? E sobretudo, a questão da segurança nas piscinas, do cuidado com crianças, idosos, tudo isso são questões que o condomínio tem que regular. Quando a gente compra, parece uma coisa maravilhosa, vamos cair na piscina. Mas piscina dá trabalho, piscina requer cuidado, piscina requer manutenção, requer atenção, a segurança, e são questões que a gente tem que pensar muito bem antes de comprar esse produto, esse empreendimento com piscina. Como vai ser a regra do condomínio? Há aqueles consumidores, aquele homo apartamentos, que jamais usa piscina, que inclusive não gosta de se expor. Afinal, é claro, numa piscina você está ali, em roupa de banho, e evidentemente muitas pessoas se sentem um pouco constrangidas. Algumas pesquisas qualitativas dizem isso. Outras, nem um pouco, acham o ambiente alegre, festivo. Não tem regra. O fato é que a piscina é querida e é desejada. E mais ainda, a piscina posiciona o empreendimento numa espécie de outro patamar, por um motivo muito simples. Poucos empreendimentos têm piscina. De certa maneira, agregar uma piscina no empreendimento traz um valor percebido para o proprietário, para o morador, porque quem sabe num dia de muito sol, de muito calor, num dia para se refrescar, ele vai lá para a piscina. Como eu disse, eu falei de Cuiabá, a capital mais quente do Brasil, e falei de Curitiba, a capital mais fria do Brasil. As duas cidades têm demanda por piscina. Pode ser que uma utilize mais uma piscina aquecida, o caso de Curitiba, e outra utilize mais uma piscina que é aquecida naturalmente pelo sol, que é a piscina de Cuiabá. Mas cada vez mais, piscinas, sejam no ambiente do térreo, seja, por exemplo, no rooftop, piscinas desenhadas, piscinas com design, piscinas com borda infinita, vários tipos de piscina, tem crescido. E se piscina é um fator pedido pelo homoapartamento no seu imóvel, mais ainda se esse imóvel for um imóvel de lazer, um imóvel de segunda moradia. Então, pessoal, parece que o homoapartamento e a piscina são um casamento feito para durar. É o que a gente tem visto nos nossos levantamentos, em que algumas cidades, em alguns bairros e alguns padrões de empreendimentos, praticamente é impossível não encontrá-la a piscina. Portanto, pessoal, vai a dica aí. Piscina é maravilhoso, é um complemento do empreendimento, é um item de lazer, é um item de saúde, é um item de sociabilidade, é um item de reunião das famílias. E é tudo muito bom quando é bem gerido, quando é bem mantido, quando a água é limpa, quando a água é agradável, quando tem segurança, quando a piscina é bem projetada. Portanto, pessoal, no seu novo imóvel, procure sim, se você achar interessante, um imóvel com piscina. E procure saber como vai ser essa piscina e quais seriam as boas condições de regras daquele condomínio que você, eventualmente, está se mudando e que já tem uma piscina. Esse foi o Home Apartamento, sobre piscinas e o condomínio, onde eu pude falar daquela área de lazer que tem sido muito desejada, muito pedida e que muitas vezes traz uma surpresa depois que você compra, né? Então, para não ter surpresa, para entender bem aquilo que você está comprando e está usando, vai esse vídeo aí para aproveitar o embalo do verão. Até a próxima, até o próximo vídeo da série Home Apartamentos, nos vemos aqui subindo e descendo o elevador, dessa espécie que vai para casa usando esse meio de transporte, o elevador. E aí E aí